Vamos cuidar desse coração, porque a gente está de volta hoje junto com o cardiologista da Santa Casa, aqui de São José dos Campos, José Cláudio Mancília Barbosa, ajudando a gente a entender os sintomas do infarto. Aquele braço amortecido, uma fadiga que você sente, ou até mesmo uma tontura, ele pode ajudar você. Então, entender, mas agora a Solange vai continuar falando de saúde, mas saúde com muito sabor. Que delícia, né, Solange? É muito bom, é bom demais. Todos os dias a gente tem que cuidar da saúde, cuidando também da alimentação. E a gente não pode deixar faltar leite e derivados. Claro que a gente está falando dos produtos da Cooper, para você e para toda a sua família. E a Cooper facilita a sua vida. Você pode receber tudo, tudo, fresquinho na porta da sua casa. É o serviço domiciliar Cooper, facinho fazer seu pedido. Basta ligar 21 39 22 30, aí você faz seu cadastro. É super rápido. E você também pode pagar a sua conta no quinto dia útil do mês seguinte, não precisa nem sair de casa. Então, tudo fresquinho na porta da sua casa, agora que vai chegar o friozinho, 21 39 22 30, é o serviço domiciliar Cooper. Tudo de bom para você, né, Luquinha? Que delícia, né, um café com leite quente. Ai, é muito gostoso mesmo, né? Muito bom. Tem uma pessoa na linha para conversar com a gente. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, quem está falando? Francisca. Ô, Francisca, obrigado, viu, pela ligação aqui para a gente. Obrigado pela companhia. Pode fazer a pergunta, Francisca. Então, doutora, eu sou uma pessoa que, uma paciente portadora de miocardiopatia isquêmica e miocardiopatia dilatada, hipertensão arterial, hipotereodismo, feito um CAT, dia 3 de 1 de 2003, com hiposma, difusora, artéria, tem duas cruz. Ô, Lindona, vamos lá, vamos tentar resumir, porque se você for ler todo o exame, a gente deixa de atender as outras pessoas. Você ainda está com que tipo de sintoma? Vamos lá. Então, eu estou, deu essas duas cruz, ponto, 4, F e 51, né? Evoluindo. Agora, eu fiz um novo cateterismo, eu fiz um novo cateterismo, mandaram eu fazer um teste ergométrico, dia 11 do 1. Aí, deu, como suspeita, isquemia miocardiopatia. Tá, foi você que mandou a pergunta aqui no inbox, no nosso Facebook, Rô? Não, meu amor, eu não tenho. Tem alguém com alguma história bem parecida a sua, né, doutor? É, Francisca, né, boa tarde, Francisca, obrigado pela ligação. Olha, você tem uma doença que tudo o que você falou resume-se na isquemia. Provavelmente, você tem uma obstrução das suas coronárias, por isso que deu essa isquemia no exame do cateterismo. A dilatação no coração ocorre pelo sofrimento que o músculo cardíaco sofre, pela baixa do oxigênio, pela obstrução que as suas artérias coronárias têm. E quando você fez o teste ergométrico, o teste ergométrico, ele captou essa isquemia. Quando você fez esforço, faltou um pouco de oxigênio para o músculo cardíaco seu. Por isso que deu essa isquemia. A isquemia é a baixa de oxigênio no músculo cardíaco. E qual é o tratamento, doutor? Provavelmente você tenha que fazer aí uma angioplastia. Mesmo sendo duas cruzes em quarto aí, precisa ver o grau de obstrução da coronária. Mas provavelmente você vai ter que fazer uma angioplastia. Que aqui em São José dos Campos a gente tem isso daí, esse trabalho pelo SUS, que você consegue fazer pela prefeitura. Ok, então. Então, Lindona, trata de cuidar disso daí, porque obstrução, sangue não passa, oxigênio não vai e pronto, né, Luquinha? Bom, estou com uma pergunta aqui de uma querida, ela esqueceu de pôr o nome, mas ela está grávida de 33 semanas e ela sente muita falta de ar. Ela está com medo de infartar mesmo, doutor. Diz que é a segunda gestação dela e nunca sentiu isso na outra maternidade, né? Mas ela diz que fica mais no hospital do que em casa, tem 22 anos. É, eu acho que o diagnóstico aí para essa pessoa de 22 anos não seria, e grávida não seria o infarto. Teria que se pensar, primeiro que a gravidez dá um ganho de peso, o organismo passa a reter mais líquido, e isso por si só já dá cansaço. O útero grande, ele comprime um pouco aqui a parte do tórax, também dá um pouco de cansaço. Tem que avaliar nessa pessoa, fazer um exame chamado ecocardiograma, para ver se tem alguma doença nas válvulas cardíacas, que poderia estar causando essa falta de ar. Infarto não, minha amiga? Pais com problema de coração, filhos também terão problema de coração? É, Solange, é uma boa pergunta, que os fatores de risco para infarto, a hereditariedade é um forte. Pais com problema cardíaco, os filhos têm uma grande probabilidade. O fumante, o estresse, o diabetes, o álcool, a pressão alta, a obesidade e a falta de esporte. Ok, e por falar em falta de esporte, estão perguntando sobre o excesso de esporte, até quanto o coração pode aguentar, Luquinha? Solange, muito fumante aqui, preocupado, e tem que se preocupar mesmo, viu gente? O doutor já falou várias vezes aqui, se você fuma, como é realmente perigoso, e já já a gente comenta um pouco mais sobre isso também. Mas você sofre, de repente, com a sua dentadura? O implante, será que não é a melhor solução para você ter aquele sorriso bonito que você tanto espera? O doutor Sorriso, então, vai explicar para a gente, caso a caso, olha só. Boa tarde Solange, boa tarde Lucas, boa tarde para você que nos assiste aqui no programa Falando Nisso. Hoje eu vou explicar como funciona a indicação para os pacientes que usam dentadura, a prótese total, e querem colocar a prótese fixa sobre implantes. Normalmente, está associado às próteses insatisfatórias. Elas geralmente não têm estabilidade ao falar, ao tossir, ao rir, elas se desestabilizam e acabam saindo, ou muitas vezes sendo jogadas para fora da boca. Geralmente, o paciente tem ausência de dentes, ele não tem nenhum dente na arcada superior, nem na arcada inferior, esse é o nosso caso clínico de hoje. O profissional cirurgião dentista vai conversar com o paciente e verificar todas as condições necessárias para a indicação para a colocação dos implantes e, posteriormente, a instalação de uma prótese implante suportada. Na avaliação do exame tomográfico, ele consegue verificar a quantidade de osso que o paciente tem remanescente na arcada dentária superior e inferior. Então, essa parte vermelha aqui é o implante. Nós vamos, digitalmente, agora, colocar o implante lá no osso para que a gente verifique se há possibilidade de se colocar o implante nesse remanescente ósseo. Aqui nós verificamos que esse implante que foi indicado aqui, nós conseguimos implantar ele numa condição óssea satisfatória. A solução clínica encontrada foi a instalação de implantes e confecção de prótese total e implante suportado para a arcada superior e inferior, onde nós vamos reparar não só a condição dentária, dando a ela o formato do sorriso, mas uma condição de relação labial entre a prótese e os dentes e os remanescentes ossos, uma condição funcional e estética mais adequada para esse paciente. Se você tem alguma dúvida e quer participar, você pode mandar a sua pergunta para o nosso telefone, para o nosso WhatsApp que está na telinha, ou ainda entrar no nosso Facebook e fazer a sua pergunta sobre as dúvidas que você tem sobre a sua saúde bucal. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Ortovip.com.br Você pode anotar todos os contatos do Dr. Sorriso e falar com ele até pelo WhatsApp. Bacana, né? Então aproveita essa oportunidade e cuide bem da saúde da sua boca. Estou com pergunta aqui, mas antes eu quero comentar com vocês sobre as manifestações por todo o Brasil que declaram apoio à Operação Lava Jato e pedem o fim do foro privilegiado. As capitais Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e também Belo Horizonte contaram com atos nos principais pontos da cidade, Solange. Pois é, está todo mundo aí. Depois que o Ciro Gomes falou, deixou bem claro ontem, saiu inclusive no site do Estadão, que ele recebe o Sérgio Moro à bala, caso seja investigado, eu acho que a gente precisa rever conceito de justiça nesse país. Não por conta de Sérgio Moro, por conta dos políticos que a gente está elegendo. Bom, queria ver se você, Solange, tinha coragem de subir nesse avião aí. Ou se você ia infartar. Ela é infartada. O maior avião do mundo começa a operar em São Paulo e a gente já comenta com vocês. Mas agora aquele momento gostoso de receber carinho de vocês aí de casa pelo WhatsApp. Aliás, teve gente que no final de semana estava vendo futebol e lembrou da gente, Solange. Ai, que bonitinho. Oi, Jo! Oi, Luquinhas! Um abraço para a família Oliveira. Um abraço para a família Lazy. Tá reclamando da minha roupa, tá reclamando...